Atenção, a partir de agora, você vai curtir ao som do DJ mais completo que temos, o mais diferenciado do mercado, até porque ele é um DJ que canta. Hahahaha, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Então preparem o capacete, que agora é só de entrada. Com vocês e pra vocês, 50 Minutos de DJ Giga, Especial 2023. Hã? Hahahaha!